Fala meus bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o Enotria da Lessong Um jogo que foi adiado para o Xbox, criando algumas teorias aí Esse aqui é um jogo que a gente já comentou aqui, um Souls-like que a gente já comentou E os desenvolvedores ficaram bem chateados com a Microsoft Chegando a dar uma alfinetada ali na empresa, no geral Sobre o adiamento do jogo, mostrando que não foi nada de culpa deles A gente vai comentar sobre essa história toda aqui, que é meio cabulosa E a gente vai falando um pouco sobre isso Então antes de mais nada, não se esqueça, deixa aqui seu likezão, se inscreve aí no canal Clica aí na descrição para você concorrer ao Possession 5 e vem comigo para o vídeo Este vídeo é oferecido pela Global Cards Os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox Você consegue aqui, diversos jogos também com desconto na Global Cards tem E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards Então, clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente Então, o Enotra de Lessong, ele é um Souls-like Um jogo Souls que se passa na mitologia da Itália Ele é um jogo até mais iluminado, ele tem todo esse foco na mitologia italiana Eu já até comentei sobre ele aqui, um caso que aconteceu com ele Ele tem a utilização de algumas máscaras que vai mudando o personagem e tal Eu não cheguei a jogar demo dele, mas eu recebi muitos comentários das pessoas Falando que a demo é bacana e que o jogo é promissor Estou curioso para ver Mas o Enotra, ele meio que já tinha se envolvido em, entre aspas, uma situação Porque o que acontece? Eles anunciaram o jogo deles para o dia 20 de junho, né? Junho, julho que saiu a DLC da The Ring Enfim, eles anunciaram a data do jogo deles E na semana seguinte que eles anunciaram a data A From Software lançou o teaser da DLC da The Ring E anunciou a DLC, tipo, para um dia depois Tipo, do lado do jogo E óbvio que, pô, o jogo é um Souls-like Não tem como os caras competirem com a DLC da The Ring E aí, o que eles fizeram? Pô, é óbvio, o jogo já estava pronto para lançar Mas vamos adiar o jogo para agosto E aí, eles adiam para o mês Que sai o Black Meath e o Kong Então, eles falaram, putz, cara, o que é isso? Vamos adiar para setembro E agora o jogo vai sair dia 18 de setembro O único concorrente agora do mês grande para eles é o Zelda Mas que aí já não é um mega concorrente para o estilo de jogo E está em outra plataforma que eles nem estão Claro que pode atrapalhar e tal Mas aí também é difícil, né? Você conseguir evitar qualquer tipo de lançamento grande E esse daí foi o caso do Enotri que a gente até comentou aqui Só que agora está rolando outra parada com o game Eles estão com problemas em relação ao Xbox E eles acabaram adiando o jogo O que? Para muitos aí, vocês devem estar pensando Provavelmente foi um problema de otimização com o Series S E esse foi o primeiro problema que todo mundo pensou Eu também pensei nisso Mas depois de tanto a galera falar Os desenvolvedores vieram e detalharam melhor O que está acontecendo O que fez o jogo ser adiado Então vamos dar uma olhadinha aqui O que foi a mensagem dos desenvolvedores E depois o que eles falaram do problema de adiamento Que é um tanto esquisito, cara Mas vocês vão ver O desenvolvedor chegou aqui, né? E essa daqui foi a primeira mensagem dele Ele falou, ó Infelizmente, né? Agora nós temos que anunciar Que vamos ter um adiamento indefinido pro Xbox Nós entendemos que isso aqui é decepcionante Pra comunidade do Xbox Mas infelizmente Apesar dos nossos melhores esforços E trabalho duro Que a nossa equipe dedicou Nós encontramos problemas E tivemos que atrasar o nosso lançamento Na plataforma do Xbox Nós queremos enfatizar Que isso não foi uma decisão Que a gente fez De qualquer jeito, né? Eles pensaram muito nessa decisão Nós pedimos desculpa Pra qualquer aí Decepção que isso possa causar E quero agradecer a todo mundo, né? Por entender e pela paciência Eles são um estúdio indie Que eles mesmos publicam o jogo E eles falam que Isso significa tudo pra eles Estamos nos dedicando Pra trazer Notria Para os maiores números De jogadores possíveis, tá? E aí, né? Com essa notícia A gente já pensou nisso, né? Não tem como, né? Foi o Baldur's Gate E aí foi o Black Myth Supostamente também Adiado E aí a gente já começa a achar Que esse daí já sido O problema do Enotria E não foi Porque a galera começou A comentar sobre isso, né? E imediatamente Eles começaram a especular Sobre Xbox Series S, né? Natural Então o Community Manager, né? Conhecido como Criatura Falou Estamos calmos Por um fã que perguntou, né? Eu acho que As pessoas estão vindo Com conclusões baseadas em nada Porque nós nunca mencionamos O Series S E nós não somos pagos pela Sony Com certeza o pessoal Já começou a levantar essa hipótese Pelo fato de que Já tá rolando as teorias Que a gente não tem 100% Confirmação Do Kong ter tido Por debaixo dos panos Uma parceria com a Sony E agora qualquer jogo Que for exclusivo De Playstation Ou perder exclusividade Ou adiar por algum motivo O pessoal vai criar Essas teorias Independente Independente Eles vão criar essas teorias Tá? Porque A não ser que depois Que se prove o contrário O Kong Ainda o pessoal Acho que vai criar teoria Sobre isso, né? E era isso que eu comentei já Falei Agora com o Kong Acontecendo isso, mano Que vai ter teoria de conspiração Pode ser que aconteceu isso Com o Kong Mas isso não quer dizer Que vai acontecer com todos, né? E aqui foi um caso De que eles acharam Já que teria uma Sony pagando pelo Enotria Que cai entre nós, cara O jogo indie Nem tão conhecido assim Não faz muito sentido Black Mipha até faz mais sentido Porque era um jogo hype, né? Enfim E aí o cara Falou o que tinha acontecido Vocês podem perguntar Pro Xbox Por que que eles não nos respondem Por dois meses? Claro que eles não ligam Pro Enotria E eles não ligam Pra você, jogador O contexto É que a página Da loja do Xbox E envio do jogo Eles não conseguiram, né? Enviar o jogo Pra página do Xbox Eles tem a versão Do Series X e S Já estão Já tá pronta Preparada pra lançar Mas nós não conseguimos Continuar Com o envio E o lançamento Do jogo Na página do Xbox Eu gastei muito dinheiro Portando E eles decidiram Nos ignorar Então o motivo Que tá por trás disso É que eles não conseguem enviar Parece que tem alguma burocracia Alguma coisa Que eles precisam Da ajuda da Microsoft Pra eles conseguirem Enviar o jogo Pra página do Xbox Tá? É... Parece que é alguma questão De certificado Que você tem que ter Na Microsoft Eu particularmente Não sou desenvolvedor Nunca precisei enviar nada Pra loja do Xbox Não sei qual é o tamanho Dessa burocracia, né? Mas Aparentemente Isso é um problema Né? Eu acredito que Pros parceiros Do Xbox Né? Pra publishers Ou jogos Mais parceiros Deve ter um caminho Bem mais andado Bem mais facilitado Pra isso Mas o que tudo mostra É que Notria Tá meio que por si ali Eles tão sozinhos Eles não tem uma publisher Então eles tão tendo Dificuldade pra isso Né? Eles já estavam preparados Pra lançar o jogo Mas eles ainda não conseguiam Resposta Da Microsoft Na loja Essa questão Ela é uma questão Que eu já tinha ouvido comentar Eu não lembro qual foi a empresa Que já comentou sobre a dificuldade Algumas empresas indies em conseguirem publicar jogos na Microsoft Store Que demora E Algo parecido com o Power Acontecia Eu não sei se vocês vão lembrar do lançamento Mas se você jogou na versão de Game Pass O Power Ele era Inferior A versão da Steam Ele tinha menos features Tinha algumas coisas Que lá na Steam tinha E na versão ali Ele ainda não tinha Isso porque Aparentemente A Microsoft Demora mais A aprovar Lançamentos E patches E eles precisam Da espera Da Microsoft Tá? Então Acontecia isso Com o Power Criava duas versões Em uma mesma plataforma Que é o PC Só que em lojas diferentes Porque uma Que era Do Game Pass Que era a loja da Microsoft A Microsoft ainda tinha Que aprovar o Power E por isso Que isso criava Essa discrepância De versões Lá dentro do Power E aqui Tá acontecendo algo Semelhante com o Enotria Eles estão Há dois meses Eles já definiram Uma data Do jogo Vale lembrar Que esse jogo Já foi adiado Então eles já estão Tentando antes Possivelmente Mas que Há dois meses A Microsoft Não responde eles E eles não conseguem lançar Então Essa é a treta Dos desenvolvedores Eles chegaram A alfinetar A Microsoft Por causa disso A Microsoft Não liga pra gente Não liga pra vocês Porque a gente Tá tentando lançar o jogo E é isso que tá rolando Bem Isso aqui É óbvio que é a versão Dos caras Eu não sei se a Microsoft Vai dar a sua versão Se não der Isso aqui Provavelmente é 100% verdade Mas o fato É que Agora Com isso aqui Dando uma Uma ranqueada Uma subida A Microsoft Provavelmente vai olhar E vai responder isso aqui E vai aceitar lá Os caras Os caras tiveram que fazer Um burbúrio E ameaçar Ou realmente Porque eu não sei se Uma liberar rápido Realmente adiar pro Xbox Pra lançar o jogo Pra página Que loucura Não sei como que é A burocracia em relação As outras plataformas Se também tem parte disso Mas Acabou respingando E é isso que rolou E é por isso Que os caras dos notas Estão bolados Com a Microsoft E eu também ficaria Querendo lançar Um joguinho ali Que já tá pronto Nas outras plataformas Pra sair Mas só em uma Ficou pendente Então Tem alguma complicação E se for A Microsoft precisa Se acontece isso Pra todos A Microsoft precisa Dar uma agilizada Nessa questão De lançamento Dos seus jogos Indies E facilitar Porque quanto mais Pessoas jogando E mais jogos Na plataforma deles É óbvio que isso é melhor Mas é isso aí Que tá rolando Meus queridos E eu espero que Eles se acertem Que o jogo saia Pro Xbox também Pra galera jogar E eu espero que o jogo Esteja bacana Estou curioso Para ver o Enotria Talvez eu consiga Trazer uma análise aqui Vamos ver né Vamos ver se eu consigo Porque cara Muito jogo Tô doido pra jogar O Zelda também Vou ter que competir Dois jogos Mas eu acho que a galera Vai querer ver Como é que tá o jogo Eu devo trazer aqui sim Mas é isso meu povo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no povo Até a próxima E tchau tchau